Olá, tudo bom? Eu sou a Natália e estou aqui precisando apenas de um minutinho do seu tempo para te apresentar algo bem bacana. A gente sabe que o Gacorrelha é do dia a dia, às vezes a gente deixa um pouquinho de lado um dos bens mais preciosos que nós temos na nossa vida, que é a nossa saúde, não é verdade? Foi pensando nisso que foi criado o Plano de Saúde da Medicina. Esse plano atende pessoas a partir de 49 anos de idade e dá toda a segurança de um plano completo. Com exames, consultas, internação, cirurgia, UTI, aconselhamento médico por telefone 24 horas, atendimento de urgência e emergência através da ambulância, que é a nossa UTI móvel, uma rede gerenciada muito boa, com hospitais, consultórios, laboratórios, além, claro, do programa da Medicina Preventiva. Mas aí você deve estar se perguntando, tá Natália, mas o que é esse programa da Medicina Preventiva? Como o próprio nome diz, é prevenção. Lembra do comecinho do vídeo que eu falei que às vezes a gente deixa a nossa saúde um pouquinho de lado? Então, com a Medicina, a gente vai estar cuidando da sua saúde. Você vai estar passando por consultas regulares, na Medicina mesmo, com os melhores profissionais que tem na região. A gente vai estar te orientando, te aconselhando, justamente pra quê? Pra prevenir qualquer tipo de doença que possa aparecer, ou se de repente já tiver alguma, não deixar com que isso é grave. Qualidade de vida e saúde. É essa filosofia que a Medicina tem pra você. Ficou interessado? Quer saber um pouquinho mais? Liga pra esse número. Eu mesmo vou até onde você está, pra estar te orientando da melhor maneira possível. E quer saber um pouquinho mais? Quer saber o que as pessoas estão falando da Medicina? Então escuta só esse vídeo. Medicina é um plano voltado à terceira idade. Quem é associado a ele, vive tranquilo pro resto da vida. Você recebe em sua casa uma nutricionista e uma enfermeira. Você não tem preocupação com a sua saúde, com a Medicina. O plano lhe dá tranquilidade. Medicina é tudo. Medicina é um plano que resolve a vida da gente rápido. Ele previne a gente, cuida da gente antes da gente adoecer. É esse cuidado que me impressionou. Tá entendendo? Vai em casa pra colher exame, nutricionista em casa pra orientar a alimentação. Foi uma surpresa e nós não esperávamos. Então pra nós foi uma maravilha. Eu sinto um prazer em pertencer a esse plano. Venha para o plano que busca saúde junto com você. Medicinior. Quem tem experiência, experimenta.